Música José Luís de Oliveira considera a RIC de Arte Marcial ato a segura de votos la os a segura estabilidade Diretor Executivo Azar José Luís de Oliveira considera a RIC de Bar Grupo Arte Marcial no Arte Ritual Sira se la garante ato a segura estabilidade e a Timor-Leste Tirolos, governo aloca osan o de RIC de Clube Desportivo do que RIC de Específico Bar Arte Marcial no Ritual tambasira ne parte ida o se desporto O politica governo da Ualuñang ne Sociedade Civil ne considera governo ne na cunudei torretórica mai bela i ação ne be sério ato desenvolve a área desportiva e a Timor-Leste Ne acrescenta ato garante estabilidade politica governo tem que o renta o ensato for certeza memores jovem ida e da cnian o orçamento aloca falibá RIC de Arte Marcial nos ajuda a RIC de Clube Desportivo Clube Desportivo Arte Marcial parte do Clube Desportivo RIC de Clube Desportivo para depois que o desenvolvimento é bem laudo a RIC de Clube Desportivo agora a gente vai falar se é Arte Marcial não tem, se é Arte Marcial orienta-me se é desportivo tem que subsidiar o Clube é bem o país é Arte Marcial é parte do Clube Clube da Clube A RIC de Clube A gente aprende muito, mas é uma escola, mas não tem certeza, mas não tem que criar instabilidade. Familiarismo com a corrupção, não tem que criar instabilidade. Em construção de sede artes marciais no ritual, o governo aloca a Tocundro Resin e a Orçamento Ratificativo Tinerinho-Rua-Ruanu-Rising-Rua e o Parlamento Nacional aprova bilhão Ida.rua onde financia o programa Sanurisintolo, incluindo sede artes marciais no ritual. Júvial da Costa, Fátima Pereira, GEMEN